Oração universal. Senhor secretário, por gentileza, proceda à chamada. Senhor secretário, por gentileza, proceda à chamada. Senhor secretário, por gentileza, proceda à chamada. Luiz Carlos de Oliveira, presente. Osmar Fernandes dos Santos, presente. Teresinha Célia do Carmo. A coro regimental, excelentíssimo. Sobre a proteção de Deus, em nome do povo de Nova Serrana, havendo coro regimental, declaro aberta a terceira reunião ordinária da Câmara Municipal de Nova Serrana, em 18 de fevereiro de 2014. Por favor, secretário, faça leitura da ata da segunda reunião ordinária. Câmara Municipal de Nova Serrana, Estado de Minas Gerais. Ata da segunda reunião ordinária da Câmara Municipal de Nova Serrana. Aos 19 horas do dia 11 do mês de fevereiro do ano de 2014, tendo como local a sala de sessão José Batista de Freitas, realizou-se a segunda reunião ordinária da Câmara Municipal de Nova Serrana, sob a presidência do vereador Ederson de Luiz Abreu Braga, que após saudar os presentes, solicitou que fosse feita a chamada nominal, verificando haver coro regimental. O senhor presidente declarou aberta a reunião sobre a proteção de Deus, em nome do povo de Nova Serrana. Os vereadores assinaram o livro de presença. A pauta da reunião constava a seguinte matéria. Ata da primeira reunião ordinária de 2014. Correspondência. Ministério da Saúde. Fundo Nacional de Saúde. Uso da palavra na tribuna. O senhor Wagner Rocha. Divulgação da abertura do Clube Municipal de Nova Serrana. A todas as camadas sociais do município. Vereadora Dilson Pacheco Mariotti. Assuntos pertinentes à paz da educação do município. Matéria do Executivo Municipal. Oficio do Gabinete. 093 de 2014. Que encaminha projeto de lei 05 de 2014. Que autorizava a concessão de contribuição e da outras providências. Oficio do Gabinete. 091 de 2014. Que encaminha projeto de lei 06 de 2014. Que autoriza a concessão de contribuição e de outras providências. Oficio do Gabinete 090 de 2014. Que encaminha projeto de lei 07 de 2014. Que autoriza a concessão de subvenção e da outras providências. Oficio do Gabinete 089 de 2014. Que encaminha projeto de lei 08 de 2014. Que autoriza a concessão de subvenção e de outras providências. Oficio do Gabinete 088 de 2014. Que encaminha projeto de lei 09 de 2014. Que autoriza a concessão de subvenção e da outras providências. Oficio do Gabinete 087 de 2014. Que encaminha projeto de lei 010 de 2014. Que autoriza a concessão de contribuição e da outras providências. Oficio do Gabinete 092 de 2014. Que encaminha projeto de lei 011 de 2014. Que autoriza a concessão de contribuição e da outras providências. Oficio do Gabinete 095 de 2014. Que encaminha projeto de lei 012 de 2014. Que autoriza a concessão de subvenção e da outras providências. Oficio do Gabinete 094 de 2014. Que encaminha projeto de lei 013 de 2014. Que autoriza a concessão e da outras providências. Da matéria do Legislativo Municipal. Projeto de lei 03 de 2014. Que dispõe sobre a instituição de verbo de gabinete. Eminentemente indenizatória dos vereadores da Câmara Municipal de Nova Serrana de Minas Gerais. De autoria da mesa de diretora. Projeto de lei 014. Que institui o dia do imigrante e seus descendentes. No âmbito do município de Nova Serrana de Minas Gerais. E de autoria do vereador Adair Lopes de Souza. Indicação 261 de 2014. Que indica a construção de uma unidade do Clube Municipal. Clube do Trabalhador. Na macro região do bairro Romeu Duarte. De autoria do vereador Adair Lopes de Souza. Indicação 262 de 2014. Que indica a implantação. A estalização da estalização horizontal. Vertical em todas as vias do bairro Cidade Nova. De autoria do vereador Adilson Pacheco Mariotti. Indicação 263 de 2014. Que indica a construção de uma escola para atender estudantes e moradores do bairro Cidade Nova. De autoria do vereador Antônio Donizete Ferreira. Indicação 264 de 2014. Que indica a implantação da academia para terceira idade com a instalação do Decídio Boa Vista de Minas. Autoria do vereador Juliano Marques Lacerda. Indicação 265 de 2014. Que indica a construção da capela na Praça Paro e Libério. De autoria do vereador Terezinha Célio do Carmo. Após a leitura da ata da primeira reunião ordinária de 2014. O vereador Antônio Donizete pediu a retificação da expressão Praça Jefferson Batista de Freita. Para a expressão Praça José Batista de Freita. Conforme mencionou durante a primeira reunião ordinária. Ao solicitar melhoria para a referida praça. O vereador Giovanni Máximo de Jesus da Silva solicitou a ratificação do seu nome na ata. A referida ata foi aprovada e assinada pelos vereadores após a leitura das correspondências. Foi comunicada a ausência do primeiro orador inscrito para uso da tribuna. O vereador Adilson Pacheco Mariotti. Conforme dispõe o artigo 73 do Regimento Interno. Foi lhe concedida a palavra, após saudar os presentes, o vereador Adilson Pacheco Mariotti. Teceu o comentário relativo à educação. Inclusive sobre o não funcionamento da escola Elotério Amaral Júlio do bairro São José. Sobre a dificuldade de transporte escolar dos alunos do bairro Cidade Nova. E sobre a organização de turma multisseriada na escola da comunidade da Ripa. Onde o vereador Lais Barbosa manifestou a satisfação pela pontualidade do início desta reunião ordinária. E mencionou uma boa expectativa da atuação da Comissão de Administração Pública e do Meio Ambiente. Da política urbana, da qual é membro. O vereador Giovanni Máximo de Jesus da Silva agradeceu aos parceiros que apoiam a terceira edição do projeto Dois Sangue, Dois Vida. Que superou a meta de 90 pessoas. Agradeceu ao prefeito pelo atendimento e a solicitação da limpeza de mato com equipamento específico de uma escola no bairro do Planalto. E mencionou sobre a aprovação da Lei nº 21.121, de 2014, que assegura ao idoso e à pessoa com deficiência da gratuidade do Serviço Intermunicipal de Transporte Coletivo de Passageiros. O vereador Cláudio Kennedy da Silva manifestou-se satisfeito com a composição da Comissão Permanente de Educação e Saúde, de Estrenamento e Direitos Humanos, do qual é membro. Apresentou suas boas expectativas do trabalho dessa comissão e felicitou o Tenente-Coronel Paulo José da Silva, que assumiu o comando da 28ª Companhia da Polícia Militar de Nova Serrana. O vereador Antônio Donizete Ferreira teceu o comentário sobre a indicação 263, de 2014, da sua autoria. O vereador Osmar Fernandes dos Santos comentou sobre a dificuldade com o transporte dos alunos do bairro Cidade Nova e solicitou uma postura desta casa diante às denúncias vinculadas nos jornais da cidade sobre a suspeita de superfaturamento de notas fiscais na construção do velório municipal em pavimentação asfáltica. O senhor presidente solicitou ao secretário agendamento da reunião com o Ministério Público e a posto com o prefeito Joel Martins, juntamente com os vereadores que dispuserem a participar dessa reunião para tratar sobre tais denúncias. A vereadora Terezinha Célia do Carmo teceu o comentário sobre a sua indicação 265, de 2014, de sua autoria. O vereador Adair Lopes de Souza fez comentário sobre a indicação 261, de 2014, da sua autoria. mencionou ter indicado, no dia 11 de novembro de 2013, abertura, no início deste ano, da escola Euletério Amaral Júnior, no bairro São José. Solicitou o envio de ofício ao Executivo Municipal, reiterando a indicação 216, de 2013, da sua autoria, que trata da construção da ponte da rua Antônio Ferreira dos Santos, ligando o bairro Jardim dos Lagos e o bairro Cafézal. Manifestou-se satisfeito por integrar a Comissão de Finanças e Legislação e Justiça. O vereador Adilson Pacheco Mariotti comentou sobre as atribuições da comissão da qual é membro. Mencionou a importância desta casa tomar postura diante das denúncias a respeito de superfaturamento de notas fiscais, de construção do velório municipal, tendo em vista que as empresas, em questão de propriedade da família do atual secretário municipal de desenvolvimento urbano, ainda presta serviço ao município. Teceu o comentário sobre a indicação 262, de 2014, de sua autoria. Informou que pretende protocolarizar a indicação para instalar a instalação do PSF no bairro Cidade Nova. Manifestou apoio ao tenente-coronel Paulo Sérgio da Silva, que assumiu o comando da 28ª Companhia da Polícia Militar de Nova Serrana. Informou que, em diálogo com o tenente-coronel Marcelo Comandante da Companhia de Missões Especial, este acolheu positivamente a sua solicitação para que a Companhia de Belo Horizonte comparecesse com mais frequência para dar apoio em Nova Serrana. O vereador Juliano Marques de Lacerda desceu o comentário sobre a indicação 264, de 2014, de sua autoria, e agradeceu ao Departamento de Obra pela realização da Operação Tapa-Buraco em Boa Vista, que atendeu a solicitação de sua autoria. Apresentada no dia 5 de dezembro de 2013, em parte, o vereador Adair Lopes de Souza desejou boas-vindas e manifestou apoio ao tenente-coronel Paulo Sérgio da Silva, que assumiu o comando da 28ª Companhia da Polícia Militar de Nova Serrana. Manifestou boa expectativa de seu trabalho frente à PM. Surgiu busca do apoio da Rotam para auxiliar nos trabalhos do combate à criminalidade. e estudo sobre a possibilidade de instalar essa unidade operacional no município. O senhor secretário, aparecido Henrique Ferreira, informou que o prazo para a indicação de pessoa a ser homenageada com a medalha Maria Zelie se estende até às 14 horas do dia 17 de fevereiro do corrente ano. Informou que são disponibilizadas a cópia dos projetos das leis nas partes dos vereadores, que poderão ser arquivadas pelos seus respectivos assessores parlamentares, e informou que no projeto residencial do bairro Cidade Nova se inclui a construção de PSFs, creches, escola para atendimento à população. O vereador Idalino Rodrigues da Silva manifestou que, em vista a alguns bairros, observou que muito loteamento destrói as nascentes de água e ressaltou ser importante buscar em conjunto uma solução para esse fato. Agradeceu ao Departamento de Obra pelo atendimento à solicitação de pintura de faixas de pedestre em frente às escolas Freia Anselmo, bem como a limpeza do local destinada à caminhada no Distrito de Boa Vista. Recomentou sobre as obras em andamento realizadas neste município, e na atual administração, o vereador Luiz Carlos de Oliveira pediu empenho em todas as comissões na apreciação dos projetos de lei que deram entrada nesta reunião, em especial ao projeto de lei que se trata da subvenção da Fundação Hospitalar São Vicente de Paula, devido à relevância de sua matéria. Em parte, o vereador Adair Lopes de Souza comentou que a água da nascente do córrego que atravessa o bairro Jardim dos Lagos tem sido constantemente levada por meios de caminhão pipa e usada para plantio de grama e asfaltamento em um condomínio que se localiza na saída para Perdigão. Informou que tão fato será denunciado, reiterou o pedido para a realização de audiência com a Copasa, solicitou o envio de ofício ao Executivo, solicitando informação sobre o motivo de não a conclusão das obras da pista de Cooper, no bairro do Cafezal. O senhor presidente comunicou que aguardava a instalação das comissões para o encaminhamento da solicitação da realização da audiência pública com a Copasa. Informou que, tendo sido o projeto de lei que trata da subvenção para o Hospital São José, protocolizou no dia 5 de fevereiro, dia seguinte, a primeira reunião ordinária à sua entrada. Somente foi possível nesta segunda reunião, neste momento foi feita a leitura da matéria da pauta apresentada. Indicação 261, 262, 263, 264, 265 de 2014, foram colocadas em votação simbólica nos termos do artigo 142 do parágrafo 1º do Regimento Interno, sendo aprovada por unanimidade, sendo questionada pelo vereador Giovanni Márcio da Silva, sobre não haver protocolado nas cópias algumas indicações das pastas dos vereadores. O senhor presidente concedeu a palavra ao secretário da mesa, que informou que as indicações que já estão protocolizadas em formulário manuscrito, são digitadas para ser apresentadas em plenário. E ressaltou que o documento original desta estão disponíveis na secretaria e não havendo outro assunto a ser tratado, o senhor presidente encerrou a reunião agradecendo a presença de todos. Conforme foi lida a ata, está a apreciação de vocês. Se tiver alguma alteração, que se manifeste. Dando continuidade, vamos pedir para que se passe a ata para ser assinada e peço ao secretário que, nesse momento, comece com a leitura das correspondências. Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Presidente da Câmara Municipal de Nova Serrana, Minas Gerais. Prefeitura Municipal de Nova Serrana, Programa. Alimentação Escolar, EJA, 16 de 12 de 2013, R$ 348,00. Alimentação Escolar da Educação de Jovens e Adultos. Alimentação Escolar, AEE, é Alimentação Educacional Especializada, R$ 570,00. Alimentação Escolar do Ensino Fundamental, R$ 47.394,00. Alimentação Escolar, Pré-Escola, 16 de 12 de 2013, R$ 17.900,00. Alimentação Escolar Cresce, 16 de 12 de 2013, R$ 11.900,00. Cota, 011, 30 de 12, R$ 172.636,68. Ministério da Educação, Secretaria Executiva do Fundo Nacional de Saúde, Beneficiário, Fundo Municipal de Saúde de Nova Serrana, Programa Pagamento PABX Fixo, Valor Bruto, R$ 171.543,67. Dando continuidade, conforme o inciso primeiro do artigo 77, eu passo o uso da palavra aos senhores vereadores. Pela ordem, senhor presidente, boa noite, boa noite à mesa, boa noite aos vereadores, ao público aqui presente, e aos internautas que nos assistem através da internet. Olha, hoje eu estou apresentando aí a moção congratulatória para o nosso amigo Edinaldo Pinto de Souza. Todo mundo conhece ele, que é o nosso amigo Naldinho. No ano passado, ele passou por muitas dificuldades, a doença de sua esposa, o seu falecimento, e nós sabemos que ele trabalha na prefeitura e faz um trabalho de coração. Então, acho que essa homenagem, pequena homenagem prestada a ele, eu acho que é de grande valia. Ele, que é um grande homem, uma grande pessoa, eu conhecê-lo, tem 14 anos que eu trabalho com ele. Estou fazendo isso porque eu sei que ele merece. E também a medalha, daqui a pouco vai ser feita a leitura do nome das mulheres que vão receber a medalha, Dona Zeli, o nome que eu indico é Dona Carmélia, uma pessoa a qual eu respeito muito. E falando da Carmélia, eu gostaria de entrar num assunto, talvez um pouco polêmico, talvez eu serei rebatido pelo que eu vou falar, mas eu não posso deixar passar batido. Semana passada, foi usada a tribuna pelo nosso amigo vereador, Adilson Pacheco Mariotti, e ele falou a respeito da escola lá do bairro São José. E ele falando, eu prestando atenção, e eu fiquei indignado de ouvir o que ele disse a respeito da Carmélia, também da sua secretária adjunta, que é a Dona Soraya, que depois de ficar sabendo de sua formação, eu acho que nós devemos chamar ela não de Soraya, mas sim de doutora Soraya, porque ela tem um currículo enorme. E o vereador usou a tribuna falando da escola, falando de coisas que nós estamos no século XXI e não poderia acontecer o que estava acontecendo. E eu, a Terezinha e o vereador Idalino, nós fomos lá averiguar essa escola, nós fomos conhecer, fomos ver aquilo que nós ouvimos aqui para saber a verdade. Olha, eu posso dizer a todos, difícil ver uma escola tão bonita, tão arrumada, conforme nós vimos lá no bairro São José. E foi citado aí também na tribuna que os alunos estavam lecionando, fazendo os seus deveres lá na escola, em carteira improvisada, ou até mesmo no chão. Nós pegamos com a dona Carmélia toda a documentação da escola. Nós pegamos aí documentos importantes, que nós temos documentos do mês 9 de 2013, onde faz a solicitação da compra dos móveis. Nós sabemos que não basta ter o dinheiro, é preciso que haja licitação, é preciso que faça da forma correta. E os móveis não chegou. Então, não podemos condenar uma pessoa que está trabalhando incansavelmente, dia e noite, trabalhando no setor da educação, conforme todo mundo conhece a Carmélia. Sabe que não é uma pessoa qualquer, sabe que não é uma pessoa de brinquedo. Ela está ali e está trabalhando. A documentação, acredito que chegou na mesa de cada vereador diz aí, porque nós pegamos esse documento. Documento do dia 13 de nove de 2013, que foi dado a entrada. Esses móveis não chegou. E eu gostaria também de fazer um convite, que todos os vereadores visitassem essa escola, para ver como a escola ficou bonita. Ela iniciou na gestão passada, mas ela está um encanto. Meu tempo acabou, mas eu espero que todos façam a visita. Sr. Presidente, pela ordem, conforme o regimento, como foi citado, foi citado na pronúncia do vereador Laércio, eu gostaria de direito à réplica? Prociga. Sr. Presidente, boa noite. Boa noite a todos aqui presentes, pessoas que nos acompanham pela internet. Eu tenho certeza que o novo vereador não está vivendo na cidade que a gente vive. Eu tenho certeza que as fotos mostradas ali na semana passada, será que eu estou mentindo as fotos tiradas na semana passada, senhores vereadores? Com certeza foi maquiada aquela escola esta semana. O novo vereador disse, 13 de nove de 2013 foi feita a licitação. Eu disse no meu pronunciamento, eu disse no meu pronunciamento, tiveram um ano, um ano para deixar a escola adaptada e pronta, em perfeitas condições para receber os alunos. E não tiveram tempo e receberam os alunos da forma que receberam. Será que as minhas fotos estão mentindo? E não para por aí. Eu disse na semana passada que eu estaria usando a tribuna nesta semana, estaria usando a tribuna para trazer mais denúncias. Senhoras e senhores, eu não estou usando a tribuna, não solicitei a tribuna esta semana, porque mais denúncias chegaram até a mim. E denúncias pesadas. O prefeito terá que responder. Estou apurando mais a fundo, eu gostaria de pedir o apoio dos demais vereadores da Comissão de Educação. vocês vão espantar as denúncias que chegaram até a mim. Aí sim, depois de apurado, eu quero ver se realmente nós estamos vivendo nessa cidade maravilhosa aí que os vereadores estão dizendo. Eu gostaria de dizer que eu não usei a tribuna, que nós vamos apurar mais uma semana essas denúncias e agradecer ao povo que realmente tem denunciado, tem denunciado, tem trazido informações para a gente. Eu não sei, pode ser que eu estou vivendo em outra cidade, que não seja Nova Serrana, que os vereadores devem estar aí, vivendo numa cidade, vamos dizer aí, cidade, a lista, no País das Maravilhas, que está tudo maravilhoso. não para por aí não. Daqui a pouquinho tem mais tem mais denúncias sobre a educação que eu quero usar aqui, que hoje, juntamente com o relator da Comissão de Educação, o vereador Osmar Santos, nós estivemos em uma escola do nosso município. Vejam vocês, daqui a pouquinho vocês vão acompanhar a situação da escola. Eu gostaria muito de acreditar que eu estou enganado e não estou vivendo nesta cidade que eu tenho presenciado e que eu tenho fiscalizado. eu acho que eu estou vivendo em uma outra cidade e não a que os vereadores realmente estão vivendo, que é uma cidade aí, que está tudo beleza, tudo bacana, saúde vai bem. Então eu falo para vocês, senhores vereadores, iremos apurar mais informações, mais denúncias que chegaram até a gente, denúncias seríssimas. Eu tenho certeza que vocês vão ficar de queixo caído e o prefeito terá que explicar com certeza essas denúncias que chegaram até a gente. Vocês vão ficar de queixo caído, senhoras e senhores, as denúncias que chegaram até a mim. Muito obrigado. excelentíssimo senhor presidente, boa noite. eu quero pedir que o senhor faça um ofício ao nosso executivo, para que providencie o transporte para as crianças do bairro Fausto Pinto, que eu tenho nas mãos aqui, assinatura dos pais, chega a 67 alunos, melhorar o transporte, que não está tendo vaga para todos. E quando o senhor fizer esse ofício, eu quero encaminhar junto, anexo, esta abaixo-assinada, por favor. Obrigado. Será encaminhado. senhor presidente, pela ordem, boa noite para o senhor, nobres pares dessa casa legislativa, pessoas que nos assistem pela internet, toda a imprensa escrita, falada e televisionada, que estão dando cobertura na nossa reunião na Câmara Municipal de Nova Serrana. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Senhor presidente, eu queria pedir ao senhor, eu não estou entrando mais com indicações nessa casa, porque eu prefiro começar a pedir socorro. E eu queria pedir ao senhor e os nobres pares, demais vereadores, que através da mesa diretora enviasse um ofício para o novo comandante da Polícia Militar, Tenente Coronel Paulo Sérgio, para que ele viesse à Câmara Municipal, para sentarmos juntos com todos os vereadores, empresários, sociedade civil organizada e a quem interessar, pedindo socorro para a falta de segurança da nossa cidade. Vou relatar um fato aqui, não porque aconteceu com a minha família, não é isso, porque isso acontece todos os dias em Nova Serrana. ontem, por volta de 20 horas, ou seja, precisamente às 20 horas, na Rua São Geraldo, todo mundo sabe onde fica, Rua São Geraldo é a rua da Aristogatas Boutique, da Principal Calçados, onde funcionava a Companhia de Polícia Militar. Minha filha, de 15 anos, sua prima, de 14, e uma coleguinha de 14, estavam voltando da academia, exatamente em frente à Aristogatas Boutique, às 20 horas, dois indivíduos trafegando na contramão com uma motocicleta, um deles, usando capacete, desceu, armado, armado, e caminhou para o lado delas. E mais uma moça que naquele momento estava passando com uma bolsa e todas elas começaram a gritar e correr. A moça que estava com a bolsa gritando, espera, espera, e elas rapidamente correram. Entrou na casa da mãe dela, onde eu estava, desesperadamente, gritando, chorando, é uma cena que eu achei que eu ia assistir só em filme. Eu fiquei desesperado e quero pedir, encarecidamente, que nós, que fomos eleitos pelo povo de Nova Serrana junto com o poder judiciário, poder legislativo, poder executivo, façamos alguma coisa. Pedir, vamos pedir encarecidamente para o novo comandante da polícia militar de Nova Serrana, essa gloriosa corporação que merece todo o nosso carinho e todo o nosso respeito, que dê uma atenção em especial para Nova Serrana. Assaltos e mais assaltos todos os dias. Homicídio diminuiu, graças a Deus, mas os assaltos continuam, principalmente por duplas em suas motocicletas. Quero pedir que façamos aqui reuniões para que, pelo menos, a polícia faça um trabalho de ronda, um trabalho educacional, preventivo e punitivo. Não necessariamente nessa ordem. Mas nós precisamos, porque as pessoas estão indo embora de Nova Serrana. Estão levando seus filhos para estudar em Divinópolis e Belo Horizonte. Empresários estão levando as suas fábricas embora de Nova Serrana. E aí? E aí? Onde vamos ficar? Numa cidade que nós amamos? Então, peço encarecidamente, presidente, o senhor envia esse ofício e que o mais rápido possível a gente faça essa reunião. Do mais, muito obrigado e que Deus nos proteja. Amém e será emitido o ofício. Senhor presidente, pela ordem, boa noite. A mesa, os nobres vereadores, boa noite ao público presente aí. Parabéns aí, casa cheia, isso é importante, nosso trabalho de serem acompanhados, cumprimentar aí também os internautas que nos acompanham. Senhor presidente, eu quero falar hoje aqui de uma denúncia, não foi espontânea da minha parte, mas há muito tempo venho recebendo daquela comunidade do Capão que está se sentindo isolada, é um bairro da nossa comunidade, infelizmente, eu gostaria que se pusessem umas fotos de lá aí, porque muitas das vezes as pessoas não vão nem achar que é no município de Nova Serrana, né? Vão pensar que é em outro município, mas está quase intransitável aquele bairro, são diversas situações, mato no meio da rua, entulho, buraco, pedra, eu pude ver a lotação passando e pedras voando nas casas dos outros, que as pedras estão soltas, pode atingir uma criança, pode atingir um idoso ali que não consegue se defender, então a situação está caótica, moradores dali já colocaram no jornal, já pediu via o chefe de gabinete para que tomassem providências, já tem uns seis meses, já divulgando o nosso Face, e eu estou aqui para criticar, para mostrar, e da mesma forma, assim que forem lá e arrumar, eu estou aqui pronto para bater palma e falar que aquela comunidade foi assistida, e volto a botar as fotos no telão, para não falar que nós estamos aqui só para criticar, nós estamos para fiscalizar, mas a população foi que está clamando e me pediu para que mostrasse essa realidade do bairro Capão, que tem pedido, ano passado não foi assistido, e esse ano está nessa situação aí, não são manipulados, são fotos reais. Então, ali a solução é o recapeamento das pedras, aliás, refazer o calçamento e muitas das vezes asfaltar, e o mutirão de limpeza. Gostaria também de mostrar aí a situação da academia ali na pista de Cooper. Quem usa aquela academia ali, eu ando lá, as pessoas acreditam que a gente, vereador, tem condição de resolver, que nós somos a Secretaria de Obras. Olha essa situação, olha a situação de tanto pedirem, eu fui lá e fiz fotos, porque eu já tinha pedido também, está ali de enfeite, mas não é de enfeite, está lá para machucar alguém que passa, porque é ponta de ferro, enferrujada, pode machucar uma criança, pode machucar um idoso, uma pessoa que tropeçar, mas aparelho mesmo para se fazer ginástica há muito tempo não tem, precisa de uma reforma ou de uma substituição, está os olhos do povo no centro e ainda as pessoas pedem também um parquinho para as crianças, eu vou protocolar essa indicação, porque as crianças chegam e ficam brincando nos aparelhos, esses aparelhos não foram estragados por vandalismo, é tempo de uso, estão tudo enferrujados, uns arrancados, uns foram levados, uns foram restituídos e está os olhos do povo no centro. Assim que fizeram, eu vou mostrar aqui nessa casa também, mas por enquanto, tudo que nós estamos indicando aqui não estamos fazendo nada e nem tem resposta para nós, essa é a verdade. e quero falar também aqui essas duas questões que eu falei, presidente, eu quero que envie o ofício ao seu prefeito municipal, que é sobre o Capão e a questão dessa academia e também do parquinho, e pedir a mudança de um ônibus, de micro-ônibus para ônibus, lotação ali de 40 passageiros ou mais, para as crianças da comunidade de Areias, elas têm ido de um lado para o outro até com 20 pessoas dentro, na próxima semana eu vou trazer as fotos, porque hoje também ficaria muito tempo, não daria, 20 crianças impedem da lotação, se acontecer uma freagem brusca nós vamos ter problema, então é melhor prevenir do que remediar. Senhor presidente, eu quero falar também da indicação, hoje nós temos um projeto, acho que nós vamos comentar o projeto, mas eu fiz uma indicação ao prefeito municipal da outorga também dos documentos, não só de um morador, mas de todos os moradores que moram acima de 5 anos no terreno em Nova Serrana. e outra coisa que está acontecendo no município, não vai dar tempo aqui de falar, mas é áreas invadidas de APP e quando que seria lógico e louvável seria a volta do programa Meu Primeiro Lote, que foi indicação minha, atenderia Nova Serrana. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente, boa noite, presidente, boa noite à mesa, boa noite a todos os vereadores, ao público presente e a todos que nos assistem através da internet. Em primeiro lugar, gostaria de dizer, senhor presidente, que recebi a resposta do ofício do qual eu encaminhei para a nossa primeira reunião da Câmara Itinerante no Romeu Duarte no dia 14 de março, às 19 horas. A resposta já está em minhas mãos e estará disponível a partir das 17 horas para que possamos elaborar e planejar a nossa reunião com a presença da população de Nova Serrana, não só do Romeu Duarte. e também quero encaminhar um ofício ao prefeito, porque, graças a Deus, a gente está obtendo bastante resultado através dos ofícios e das fotos que mostramos aqui na Câmara. Esse espaço dá acesso do Jefferson ao Maria Luísa. Está precisando fazer uma limpeza nesse espaço, arrumar a ponte e dar uma limpeza nos canos, porque está entupido. E, como a gente não só vem aqui na Câmara para pedir, hoje, através dessas fotos que mostram o jeito que está, vocês podem notar através dessas fotos que estou passando aqui, que os canos, a água, quando volta, pega metade do espaço das casas. E é por isso que nós temos que arrumar, porque, graças a Deus, eu mostrei uma foto aqui onde eu estava com o Fábio, o nosso vice-prefeito, nosso mestre de obra, o engenheiro, e eu pedi para que fosse feito uma melhora no campo, no espaço do campo, no final do bairro Jefferson Batista. Aí está o começo das obras e a foto vai mostrar como está ficando. Olhem para vocês verem a diferença do início e agora como que está. Nós não viemos aqui não só para pedir, gente, nós também temos que agradecer, porque, quando uma coisa é bem feita, tem que ser mostrada. E a parte de baixo ainda não está pronta, mas, a partir de quinta-feira, o Naldins já vai começar essas obras, onde vai dar acesso ao posto de saúde do Jefferson para dar uma melhor condição de vida para aquelas pessoas que moram ali, porque são pessoas maravilhosas que merecem o nosso respeito. E quanto às fotos que mostrei na semana atrasada, que são de duas ruas, que não temos ainda, o asfalto e um espaço que tem só uma escada, mas também uma escada sem ser preparada. eu vou estar com o engenheiro na quinta-feira, onde, com o apoio da população e com o apoio do prefeito, do vice, do Naldinho e do nosso mestre de obras, nós vamos conseguir fazer aquele asfalto, não só daquele espaço, mas nós vamos conseguir aquele espaço que seria construído somente uma escada, mas, a partir de quinta-feira, não vai ser só a escada, vai ser asfalto, onde vai dar acesso ao Santa Maria até a Pai de Nova Serrana. Fica aqui o meu muito obrigado e dizer que vale a pena lutar, porque a nossa população merece o nosso respeito e, como se diz, nós temos que vir e mostrar que o que está sendo feito tem que ser aplaudido. O meu muito obrigado. presidente, eu cumprimento a mesa diretora, os nobres vereadores, o público aqui presente, o pessoal que nos assiste pela internet. Eu gostaria de fazer um comentário, presidente, sobre algumas visitas que nós fizemos hoje. Até gostaria que colocassem no telão a respeito de uma placa de um projeto de lei que hoje já é lei, que é a colocação da placa com o horário dos médicos nos PSF, nas UBS, porque a placa foi colocada dessa forma e não seria dessa forma. Então, eu gostaria de já aproveitar e pedir à mesa que enviasse um ofício ao secretário de saúde, o Caio, com certeza ele vai atender o pedido, porque o secretário é uma pessoa que briga pelo bem da saúde de Nova Serrana também. Então, espero que ele vai atender e vai modificar, porque nesse painel ele teria que estar mostrando o horário do médico, o horário que ele tem que chegar, o horário que ele sai para o almoço, o horário que ele retorna e o horário que ele iria embora à tarde. Porque os médicos ainda, falei isso o ano passado, em várias reuniões, e volto a falar novamente, os médicos não estão respeitando o horário de trabalho. Eles recebem para trabalhar oito horas por dia, tem médico trabalhando uma hora e meia por dia. Nós podemos constatar isso hoje lá no Jefferson Batista e no Maria Luíza. A doutora Michele, a doutora Michele, ontem, por exemplo, eu tenho denúncia dela que ela trabalhou uma hora e meia, chegou lá às oito horas e saiu às nove e trinta, e ela ganha para trabalhar até onze horas. Com isso, a população perde. Então, aqui a gente está cobrando, é o melhor para a população. se a pessoa recebe para trabalhar oito horas, vamos trabalhar oito horas. Se é para trabalhar quatro horas, trabalha quatro horas, mas eles não estão respeitando. De tanto que hoje a gente fizemos uma visita lá às 15h50, nos dois PSF, o Jefferson Batista e o Maria Luíza. não encontramos nenhum médico. E eles teriam que estar lá até as cinco horas. Isso é uma vergonha, o prefeito paga, e os médicos não vão trabalhar. Então, o que precisa? Tem que colocar essas placas, incentivar a população a cobrar. E essa placa, do jeito que foi colocada, não dá para cobrar, porque não especificou o horário do médico. Eu acho vergonhoso o médico fazer isso com a população de Nova Serrana. Receber e não trabalhar. É vergonhoso, a saúde já não anda nada bem, não só em Nova Serrana, quase que no geral, e os médicos que ganham para tratar da saúde do povo, recebem o dinheiro e não tratam. Então, eu acho vergonhoso. E outra foi a escola, nós visitamos também a escola do Frei Paulo, que era uma escola estadual, agora transformou em uma escola municipal. A escola lá, a gente já sabe, já foi até pronunciado aqui, que tem que fazer melhoria e tem que fazer melhorias mesmo. Até tem as fotos aí também que a gente visitamos lá, a escola, o estado dela é degradante mesmo, está bem acabado, e só estuda criancinha pequena. Então, assim, é perigoso, é fio desencapado, a própria cobertura da escola hoje é muito antiga, é perigoso, a vinha cair em cima de algum aluno, então, mas já é promessa de estar melhorando isso. Então, vamos esperar que seja melhorado. Eu fico muito feliz quando é feita uma cobrança aqui e é resolvido o problema. De tanto que eu parabenizo a população do bairro São José, o vereador Adilson Pacheco e a secretária de Educação de Nova Serrana, a dona Carmélia, foi cobrado, o pessoal denunciou, foi cobrado pelo vereador, a secretária resolveu o problema, parabéns, todo mundo está de parabéns e quem ganha com isso é os moradores do bairro São José. Muito bom, então, o papel do vereador é cobrar. E quando é resolvido, parabéns para o prefeito, para o secretário que resolveu aquele problema e para a população, a população sai ganhando com isso. Eles fazem a cobrança, é coisa que eles querem, é coisa que eles precisam. Então, cobra do vereador, o vereador tem que cobrar de alguém. Então, quando é resolvido, está de parabéns a situação do bairro São José. Muito obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Senhor presidente, mais uma vez, boa noite. Como eu, o próprio vereador Osmar disse, nós cobramos e com certeza foi feita a maquiagem. Algumas melhorias já aconteceram que nós cobramos. E a educação do nosso município está assim. Ela está sendo tocada, a educação do nosso município. Gostaria de pedir o pessoal aí da assessoria para colocar as fotos que a nossa comissão hoje, Steve, eu, o vereador Osmar, nós te vemos visitando a escola lá do bairro Frei Paulo, uma escola que era estadual, nós perdemos uma escola estadual e agora ela é a escola municipal. E na época, foi informado para nós que aquela escola sendo estadual, ela não comportaria o ensino fundamental, o ensino médio, ou seja, não comportaria os alunos para estar naquele estabelecimento de ensino. vejo os senhores que, para minha surpresa, mais denúncias chegaram, nós estivemos lá, tiraram os adolescentes, os adultos, que não poderiam ficar naquele estabelecimento de ensino e colocaram as nossas crianças. Cinco, quatro, cinco, seis anos, as nossas crianças podem ficar naquele estabelecimento de ensino. Os adultos não. e as crianças foram tocadas naquele estabelecimento de ensino que não tem condições nenhuma de receber alunos, muito menos as nossas crianças. Quando eu digo a vocês que a nossa educação está sendo realmente tocada, será que estou mentindo? Será que fotos mentem? Material, até de fábrica de calçados, no estabelecimento de ensino tem, nós encontramos. Vejam vocês. Ou será que também não tiveram tempo de deixar o local em perfeitas condições para receber? Se não tinha, por que colocar as nossas crianças? É um descaso, é um descompromisso com a nossa educação. Tem só pessoas querendo mamar na teta e tocando a nossa educação, tocando o nosso município. É o nosso município. É eu que estou inventando. Os outros vereadores mostraram fotos da nossa cidade, a real situação. O novo vereador Osmar Santos denunciou aí, nós estivemos lá na UBS do bairro Jefferson Batista, médicos não estão nem aí para a população, trabalhando uma hora, uma hora e meia, e não é de agora, o ano passado foi praticamente todo ele desse jeito. E nós estamos vivendo uma cidade maravilhosa. Alguns vereadores insistem em dizer que maravilha. Gostaria muito de estar vivendo nessa cidade que os vereadores dizem. Olha os moradores lá de Ripas, denúncias que chegaram para mim, uma semana sem água na comunidade de Ripas. O prefeito prometeu que ia resolver a situação, prometeu para os moradores, mas não foi resolvido. Os moradores, uma semana sem água lá na comunidade de Ripas. Olha a cidade maravilhosa, bom demais! Muito obrigado. Presidente, boa noite, presidente, boa noite, boa noite, boa noite aos demais vereadores, público presente. Eu queria falar da feira. Nós estivemos na feira hoje, o Presidente Edinho, o Osmar, o Claudio Kennedy. E uma feira pouco prestigiada, muito pouca gente e todo mundo reclamando que a feira lá e os lojistas aqui nas lojas de assessoria. A feira lá, a rede hoteleira perde, os restaurantes perde, a mão de obra que ia ser usada de Nova Serrana perde, todo mundo perde. Eu não sei quem teve a infelicidade de levar a feira para Belo Horizonte, mas eu acho que isso deve ser revisto. Eu acho que a gente devia começar aqui na Câmara com o apoio nosso, enviando ofício e trazer de volta para cá, porque a nossa serrana está perdendo muito, inclusive a rede hoteleira, restaurante, mão de obra, tudo, e quem se expõe na feira. Só isso, presidente. Muito obrigado. novo vereador, queria uma parte aí na sua conversa, por gentileza. Concedido, senhor? Concedido. Senhor presidente, eu queria falar um pouquinho mais sobre a questão do Aliança Verde que nós participamos ano passado. O próprio promotor disse que não iria analisar Nova Serrana mais num caso globalizado. Ele iria analisar caso a caso, porque estávamos perdendo terreno, perdendo tempo nas reuniões sem resolver nada. O que nós estamos vendo hoje são áreas verdes sendo habitadas com a questão de estar recebendo da prefeitura uma certidão de número com o texto de assentamento provisório. Tem lotes que nem construção não tem ainda, mas recebe o assentamento provisório. E aí, quando o promotor vai lá, eles falam ah, mas é porque invadiram e como que nós vamos deixar de colocar uma água ou uma luz nesse local? O que eu estou querendo dizer com isso é que enquanto isso nossas nascentes, nossos bosques, nossas reservas, sem contar que essas famílias estão correndo risco no futuro. Questões de chuva, o que deveria estar sendo feito é o que se propunha na Aliança Verde. O município está propondo áreas para mudar essas pessoas que estão correndo o risco na área de risco e não está colocando mais, dando assentamento provisório. Nós temos condições de voltar o programa Meu Primeiro Lote, foi uma indicação minha nesse mandato, nesse período do ano passado. Então, esse assentamento provisório, que é, entre aspas, um meio de lubri de ar, até o Ministério Público, não vai fazer Nova Serrana desenvolver da forma correta. Estamos cada dia formando situações de risco às pessoas, de criação de locais de perigo, de favelas, e nós não devemos estar pensando desse tamanho, temos que pensar grande. 2014, está aí a Aliança Verde, está o Ministério Público que é guardião do meio ambiente, tem que estar acompanhando isso. então eu insisto na volta do programa Meu Primeiro Lote em áreas que não ofereçam risco para essas famílias. Vamos frear esse problema em Nova Serrana, não que eu seja contra quem esteja lá, mas é porque tem que ser feito da forma correta, organizada e pensando no futuro. Gostaria também, Sr. Presidente, de pedir mais um ofício, gostaria da resposta do Executivo sobre a minha indicação ao funcionalismo público do cartão alimentação a esses funcionários, que já tem a sua renda defasada, precisando das suas correções, nós vamos trabalhar em cima disso, mas pedir resposta do ofício, da minha indicação do cartão alimentação a todos os funcionários públicos. Até indiquei que fosse um valor de R$ 120,00, para quem percebesse até dois salários mínimos. Então, eu gostaria de pedir essa resposta do ofício. Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa noite, senhores, presidente. Eu quero aqui cumprimentar o Sr. Geraldo Magela, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Quero cumprimentar o Sr. João Benfica, secretário do Sindicato dos Trabalhadores. Tenho certeza que eles estão aqui já de olho numa verba que deve estar sendo aprovada por esses dias para esta associação. E também quero deixar uma coisa que também meia explica que os projetos dão entrada nessa casa e eles têm que ser analisados. Então, nós temos projetos, a partir do momento que ele entra, nós temos 45 dias para trabalhar o projeto. Esse é o tempo máximo de um projeto. Mas nós, aqui todos os projetos que entram, eles são já examinados, trabalhados e olhados pelas comissões. Nós temos três comissões a ser apreciadas, a de finanças, a de saúde, uma outra comissão, tem projeto que passa em três comissões, tem projeto que passa em duas comissões. mas eu tenho certeza que as comissões estão trabalhando, tem acompanhado o trabalho, tem prazo para as comissões, nós temos acompanhados de perto na secretaria. E veja bem, senhores, já teve aqui pessoa da subvenção do hospital já intimando a votação desse projeto. Mas já agradeço para os senhores que veja bem, isso aí é algo muito delicado, são 3,6 milhões que o hospital está solicitando. Logicamente que é um prazer imenso votar um projeto desse, mas eu quero deixar claro para os senhores que nós temos que olhar qual é a contrapartida que esse hospital vai passar para o município. E as comissões têm que ficar atentas nisso, chamar o secretário da prefeitura dessa área, secretário de saúde, junto com a sua equipe, analisar esse dinheiro, qual a contrapartida que o hospital vai dar. Porque até o presente momento nós não vimos contrapartida nenhuma. Então isso nós temos que adequar, as comissões têm que analisar. Agora, não adianta o hospital vir dar pressão na Câmara aqui que as coisas não é assim não. Eu creio que isso aí tem que respeitar o legislativo, respeitar as comissões e respeitar o trabalho aqui. Já vieram aqui hoje da pressão em cima dos vereadores e eles na outra vez fizeram uma pressão terrível em cima dos vereadores aqui e as coisas não é assim não. A gente peça que eles tenham um entendimento de prazo. Conversei com o nosso advogado Helder ele está disposto a acompanhar as comissões naquilo que for adequado. Em consonância com a prefeitura junto com as comissões entrar em harmonia esse trabalho. Não é que a Câmara aqui está aqui para fazer o seu trabalho sem que as comissões sejam acompanhadas pela prefeitura. Por favor, senhores da comissão aí de saúde convide o nosso advogado Helder ele está ali ouvindo as minhas palavras que ele acompanhe e que ele adequa junto com ele um melhor para esta cidade. É o que nós esperamos das comissões que estejam trabalhando o melhor para esta cidade. Eu acho que todo o povo espera realmente dos vereadores venham a fazer o seu melhor em prol da população. Acima de tudo nós temos uma cidade e um povo para zelar. Eu acho que política é na época da política. Trabalhar é os quatro anos para trabalhar. Vamos olhar para esse povo sofrido um povo que precisa e confie em nós que somos representantes desse povo a qual nos colocou aqui para nós honrarmos o nosso trabalho. Senhor presidente muito obrigado. pela ordem, presidente. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores. Boa noite para o presidente, para o pessoal que nos assiste através da internet. Presidente, a gente não adianta nós aqui ficar bravos se a gente não vai ver a realidade. Eu me lembro quando assumiu a Secretaria de Educação, assumiu a Educação, a Carmélia, juntamente com o prefeito, não tinha escola em Nova Serrana, lá no meu bairro. Principalmente, que era o número de pessoas que miram em Nova Serrana é muito grande. Teve com o lugar galpão porque não construiu escola. Então, tem que falar da administração que não construiu escola também. Deixou tanta dívida, foi só pagando, pagando, pagando. É difícil. Falar só das coisas que estão acontecendo agora. Ninguém está falando da UPA. A UPA, graças a Deus, deu uma melhoradinha. Mas ninguém está falando bem. Hoje, é colhido o sangue nos PSF que não gasta os pacientes de 100% e ninguém fala. Isso é uma coisa boa para o município, para a cidade inteira, ninguém fala. Eu estive visitando a escola, não é nada disso. A escola está de parabéns, a escola é muito boa, a escola São José. Não vi ponta de ferro lá para fora nenhuma. Nós não tiramos foto por respeito, só tinha um funcionário lá cuidando, lavando a escola. E ela falou assim, eu fico até a noite aqui, todos os dias esperando porque os móveis que vão chegar, a qualquer momento podem chegar os móveis. Todo mundo sabe que você não consegue, a feitura não consegue comprar móveis de um dia para o outro, tem que ter licitação, o negócio é padarito, você chega e pega um pãozinho quentinho. Gente, pelo amor de Deus, tem que acompanhar mais. A escola sim, está faltando mesa, está faltando cadeira, sim, mas vai chegar. Vai lá visitar os meninos lá do Itapuã que está em um galpão lá, onde era uma fábrica, porque não tinha escola, vai deixar os meninos aonde? E se a escola estivesse fechada? Estava falando a mesma coisa. E na semana passada, eu saí daqui, meu tempo, não tinha dado meu tempo, tinha completado, foi levantar nessa casa aqui uma denúncia a respeito do prefeito Joel Martins, de ter a respeito do velório, subturamento de notas fiscais, e gostaria também, no pedido também, senhor presidente, sobre o prefeito anterior, esse jornal local publicou aqui, e também está na notícia em redes nacionais, rede de vida, muitas redes sociais, na internet, sobre esses três milhões do nacional, que foi sem o aval da Câmara. Isso é sério. É muito sério. Ninguém sabia do que eu ia falar aqui. Isso me preocupou durante a semana. A moeda tem dois lados, vão ver os dois lados da moeda. Pegam os dois prefeitos, vão sentar, vão conversar e vão investigar. Afinal, é dinheiro do povo e ninguém fala nada. Fica calado. Isso é sério, gente. isso é muito sério. Gente, nós é muito cobrado por isso. Não adianta nós engavetar isso aqui, esconder e fingir que não está havendo. A população sabe. Nós temos duas caras, então, nessa casa. Então, vamos investigar os dois lados. A moeda tem dois lados. É dinheiro do povo que está sendo jogado fora, ninguém fala nada. Quem está falando é o jornal, não sou eu não, que estou fazendo denúncia não. eu como fiscalizador tenho a obrigação de falar isso. Nós temos que fiscalizar. Talvez esse dinheiro tinha que ter construído escola, que não foi construído nenhuma escola. Nenhuma escola. Se a administração passada tiver construído escola, por favor, me mostra onde é construído essa escola. Não foi construído escola. Muito obrigado. Boa noite. Nobre vereador Chiquinho, seus apontamentos vão ser elevados, mas na reunião anterior, foi sugerido um agendamento com o Ministério Público e o prefeito João Martins. No caso, você também quer um agendamento com o ex-prefeito Paulo César? Tem que fazer, da mesma forma que foi feito com o prefeito igual tem que fazer com o outro. Você quer que faça um convite e um agendamento com ele? Isso, com todos os vereadores, que é a mesma forma que vai ser do um e do outro, porque nós estamos aqui fisicamente, não estamos nem lá do prefeito A nem do prefeito B. Vamos trabalhar da mesma forma que trabalhar com um e trabalhar com o outro. Será convidado, Chiquinho. Dando continuidade agora à reunião, vamos passar para a matéria do Executivo Municipal. Oficio do Gabinete 103-2014. Ilustríssimo senhor Ederson Luiz de Abreu Braga. Prezado senhor, com nosso cumprimento ao ilustre presidente e os distintos pares desta Casa Legislativa, estão passando as mãos da vossa excelência para apreciação, discussão e votação do incluso projeto de lei número 15-2014, que domina a atual Rua G do bairro Jardim dos Lagos, neste município, para a rua José Contígio Filho. José Contígio Filho, natural da cidade de Bom Despacho, Minas Gerais, mas mais conhecido como Contígio Soldado. Era filho de José Contígio do Couto e Rita Dometildes, de São José, pai de sete filhos, sendo dois já falecidos. Mudou-se para Nova Serrana no ano de 1975, desempenhando por mais de 13 anos nesta cidade a função de soldado militar, prestando relevante serviço a esta comunidade quando veio a se aposentar aqui. Viveu com a sua família por mais de 20 anos, vindo a falecer em 16 de setembro de 1976. era casado com a senhora Isaltina Contígio, a qual ainda reside com a sua família neste município. Dada a legítima homenagem, contamos com a boa acolhida ao presente projeto que solicitamos seja discutido, avaliado, votado em caráter de urgência especial por parte dos nobres membros desta Igreja Câmara Municipal. Na expectativa, transmitimos à Vossa Excelência o nosso antecipado agradecimento atenciosamente, Joel Pinto Martins. Projeto dando a entrada. Ofício do Gabinete 104, de 2014. Elustríssimo senhor Anderson Luiz de Abreu Braga, Edson, perdão. Prezado senhor, com nosso cumprimento ao ilustre presidente e distinto pares, nessa casa legislativa estamos passando as mãos da Vossa Excelência para apreciação e discussão e votação do incluso projeto de lei 016, de 2014, que altera o dispositivo da lei 2.212, de 2013, acerca dos benefícios eventuais no âmbito da política de assistência social do município. Dado os objetivos que se tem em vista com a sua elaboração, contamos com a boa acolhida ao projeto que solicitamos que seja discutido, avaliado e votado em caráter de urgência especial por parte dos nobres membros desta Igreja Câmara Municipal. Nessa expectativa, transmitimos a Vossa Excelência ao nosso antecipado agradecimento. Atenciosamente, Joel Pinto Martins, prefeito municipal. conforme o regimento que está dando de entrada hoje estes...